E aí galera, pra onde vai ser o Pedal hoje, Gosto? Hoje é aqui nas imediações do Condomínio Lagoa Isso aqui é o Tudo em Foco Tudo em Foco, irmão Vai ser aonde, Gosto? Nas imediações do Condomínio Lagoa No comando do Silvio César Comando do Gosto Eu só fiz dar o pitaco Olha aí Só muita lama, muita água Tudo trilha Tudo trilha Bem, aqui a gente tá o Gosto Tá o Focke Tá o Tinder Tá o Patrick Flávio Flávio, seja bem-vindo aí, Flávio E tá a prima da bike do Germano também Rapaz E tá A bichona aqui do coach Que no próximo, se Deus quiser, ele vai estar na nova dele Se a gente quiser vir pedalar aqui E fazer um churrasco depois Ou só fazer uma cerveja É isso aí, galera Bora Tchau 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 só na cara o cachorro estamos dentro da ressaca cobra sempre deu medo né então oi ae ai ae 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 Rapaz, eu só faço me surpreender com essas trilhas. Muito fechado, né? É, o máximo conto, o máximo conto é isso. Pode ver que tem uma estradinha aqui, olha aqui, ó. Aham. Mas que ela morreu. Fecharam. Calma, opa. Machucou? Nada. Dá. Era pra ter descido, né? Ah, porque trava, né? Sim. Escorregou. Não, mas também foi tranquilo, não foi em velocidade, né? Rapaz, olha. Tá saindo aqui, bora ver como é que vai ficar, que tá escuro, né? Com o que? Ah, não, isso aqui. Não, mas também foi. Não, mas também foi. Tá saindo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que foi? Nada Mas está melhor do que a lama, né? Pedalzinho top, coach e Silvio Pedal desesperado Cara, muito bom Olha aí, galera, no meio Da Amazônia, no coração do mundo Estamos começando ainda Estamos só começando Então assim, para entrar aqui está aí legal E qual seria o plano B? Aqui vai estar no mesmo lugar Só que aqui está dentro da mata A trilha pesada Não sei nem se desiste dessa trilha também Vamos por aqui, né, coach? Vamos por aqui, né? Só que não comecei aqui de novo, gente Então bora Pesadinho, pesado, viu? Gostoso, galera Foi muito bom Está muito bacana Olha só Muito bom, meu Deus Muito bom, meu Deus Coisa boa Domingão pedalando Tchau 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 Se você está gostando desse vídeo Dá uma força aí pra gente Dá aquele like Se inscreve Dá essa força aí no canal Valeu, galera Tchau Galera A gente pegou uma parte Muito, muito lisa A bicicleta não para de derrapar Ó Opa Opa Tentando Opa Mascou? Rapaz Olha o estado da bike E aí Derrapando muito, né? Então bora Bota o buracinho Bota o buracinho É reboco Não, não, não Corra Corra para as montanhas É igual, mano Corra para as montanhas Tá feio Tá feio Puxa muita lama, cara Olha isso Corra para as montanhas Corra para as montanhas Corra para as montanhas Corra para as montanhas Mano, derrapamos muito, né? Corra E aí, Silvio? É a afloração da brutalidade E aí, Heitor? Colt Puxado, né? Tu viu a marca da minha queda? Vi Olha, o parceiro aqui caiu duas vezes também Duas Empataram, né? Vocês tem que desempatar Dois é dois Dois é dois Rapaz Olha aqui Filma aqui Filma aqui Olha Eu tenho muitos anos aqui, Silvio Mas eu não te aviso na vida não, cara Olha só É doido, Heitor Essa bicicleta já está fazendo Meio aqui, hein, mano, cara Véi, está pesado É muita lama É muita lama Não te aviso na vida não, irmão Tu é doido, mano Ainda tem do outro lado, né? Mas está top, hein? Demais Por isso que eu estou vendo Os clec-clec aqui Está tudo bisuntado Não, mano O teu está demais, cara E aí, qual é agora? O Andrezinho lá Segura Agora é o coach aqui É o professor Olha na frente Bora que eu estou com todo o preparo Preparo está em cima É, galerinha Finalizou o pedal aqui Muito cansado Agora a gente vai dar uma lavada nas bikes Volsando para casa Valeu Se vocês gostaram do vídeo Dá aquele like Se inscreve no canal Dá aquela força aí pra gente Valeu Um abraço, galera Até a próxima